E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Seguinte, caraca solta monstro par, se liga Ah moleque, sabadão, tá eu minha filhota aqui ó, dá tchau Tá aí minha filhota aqui, daqui a pouquinho a gente vai trocar os autofolantes do carro E vocês vão vir comigo, beleza? Da hora? Não esquece de se inscrever no canal, tem o primeiro vídeo Tem aquele vídeo que mostra aí o sorteio do bastão, que é tripé também Beleza? Galera, dá aquele like, ajuda a nós aí, valeu Muito calor aqui em São Paulo Já é quase duas horas da tarde, vamos almoçar agora Vamos ver né, como vai estar, você ainda tem rango Mas aqui sempre tem Vamos aqui no restaurante, aqui já volto com vocês Temos aqui ó, tipo um choppinho, tá ligado? Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, ó, ó Tá ligado? Ó, ó Ó Ah, delícia! Galera, é o seguinte, vou explicar uma historinha pra vocês, o meu carro não tem alto-falante, na verdade ele tem alto-falante, mas só tem dois alto-falantes na porta, que mano, tá aquela caixa de abelha, sabe? E daí o que acontece é o seguinte, eu ganhei quatro alto-falantes, então eu vou tentar colocar esses alto-falantes aqui, deixa eu acender a luz aqui pra ficar um pouquinho mais claro, então eu vou tentar colocar, eu tô com quatro alto-falantes aqui, eu vou tentar colocar lá no carro, eu dei uma olhada na internet, meu, e parece que tem que tirar todinho o forro da porta, só que, mano, não vai rolar que eu não sei tirar. Eu tava vendo que tem umas peças ali, eu vou mostrar pra vocês lá embaixo, que pode quebrar se você não se roubar e tirar. Então, eu tô lascado. Tá aqui os alto-falantes, a gente vai, eu vou levar lá embaixo, a gente vai tentar colocar, a gente vai tentar colocar junto, mais dois, tá aqui ó. Bomber, a Bomber não me pagou não, tá? Mas eu vou mostrar o que é da Bomber, não sei se é bom, não sei se é ruim, coloca aí nos comentários, por favor. E, vamos lá, peraí, eu vou lá fora, eu vou lá fora, eu preciso pegar a caixa de ferramenta. Pegar aqui, aqui é o quartinho da bagu... Nossa, tá pesado, véi! Vou aqui no chão... Peraí que eu vou pegar os alto-falantes, pegar a caixa, e calma aí que eu já volto. Galera, voltei. Seguinte, eu não consegui gravar pra vocês lá embaixo, colocando alto-falante, porque tava muito escuro, muito barulho também, as motos passando, o carro passando, aí vocês não iam ouvir nada. Mas, eu troquei, mano, ficou maravilha, ficou da hora, ficou legal. É... Eu espero que não estoure, porque um desse daqui, eu vou mostrar pra você o que tava lá, que é da Piner. Um desse daqui tava estourado, daí aumentava, mano, o volume no 6, daí já começava aquela caixa de abelha. Eu falei assim, mano, não dá. Daí eu ganhei esse 4 alto-falante aí, e eu troquei. Fodeu um trabalhinho pra trocar, viu? Falar a real. Mas ficou bem legal, eu não tirei todo o forro da porta, eu consegui tirar só as presilhas, assim, de volta, e encaixar ele colocando a mão por dentro mesmo. Porque não dá pra tirar o forro se não disparar pra usar tudo, tirar o controle dos vidros, entendeu? Mas tá aqui, eu vou mostrar agora pra vocês o que tava lá, que é da Piner. Eu coloquei aqui dentro da caixinha da Bomber, porque eu não tenho onde colocar. Não sei se alguém quiser, mas é que tá estourado, um deles tá estourado. Mas se alguém quiser, coloca aí nos comentários aí, que eu mando também, dependendo de onde for. Não sei, aí vocês pagam também pra levar, né, que eu vou entregar o bombo, eu vou dar, né. Agora, o sorteio do bastão, daí sim, né, eu envio pra pessoa, ou se a pessoa tiver aqui em São Paulo, eu vou entregar pessoalmente, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que tava, peraí. Ó, tá aqui dentro da caixinha, coloquei aqui dentro. Vou tirar aqui. Tá os dois aqui, ó. Ó, esse aqui é o que tava, ó. É bonito até, ó. Legal, essa partezinha roxinha aqui, ó. E aqui é cinza, ó. É bem legal, é bonito o alto-falante. Mas sabe que a boniteza toda, eu não sei porque que é, porque fica dentro da porta, ninguém vê. E também, ó, eu não sei quem entende de alto-falante aí, ó. Tem gente que só de fazer assim já sabe se é o que tá estourado ou não, eu não sei. O que eu coloquei lá, essa parte aqui, ó, é maior. Eu não sei se faz diferença, eu acho que faz diferença. Essa parte aqui é maior. E o som, gente, nossa, nem se compara com esse daqui. Talvez, que veja, deixa eu colocar mais perto aqui pra vocês verem as especificações aqui, ó. Tá vendo? É essa aí, ó, 200W, Max, 50W. Eu não entendo desses negócios, mas tenho certeza que tem gente que entende aí. Daí, entendeu? Então, tá aqui o alto-falante, se alguém quiser, coloca aí, comenta aí, fala assim, ó. Eu quero o alto-falante, quem for o primeiro aí. Apesar que eu acho que vai dar confusão, né? Melhor deixar pra lá esse negócio, porque daí fala. Ah, eu comentei primeiro, eu quero primeiro. Então, melhor deixar quieto, eu achei, hein, galera. Vamos ver como vai rolar isso aí, se uma pessoa falar que quer, tô avisando logo que um tá estourado. Depois não vem mexer o saco, não, hein. Já vi youtubers aí que fez sorteios. Eu já vi alguns youtubers aí que fez sorteio. Nossa, deu mó rolo aí, parece que era um shape que o moleque fez o sorteio do shape. Daí ele não conseguiu enviar tempo pro menininho que ganhou. Daí a mãe dele começou a mandar um monte de mensagem falando que eles não estavam cumprindo com o que prometeu. Esse monte de rolo. Então, pra evitar essas coisas assim, eu prefiro fazer direitinho. Então, se uma pessoa só disser, ou se eu ver que dá pra mandar pro primeiro que mandou lá o comentário, beleza. Mas se não, galera, tô deixando claro aqui que eu vou deixar pra lá. Eu jogo fora, sei lá, porque dá rolo assim. Tô querendo ficar distante de confusão. Beleza? Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Tem outro vídeo aí. Logo mais eu vou gravar com a GoPro. Tá lá dentro. Tá faltando o cartão de memória que eu comprei. Daí o vendedor respondeu falando que não tinha o produto. Que não sei o que. Daí acabou não mandando. Mas... O som é bom, hein, moleque? O meu, mano, ó. O meu só tem os quatro fotos falando que dá para não ter mais nada. Então, beleza? Beleza, então, galera. Fechado? Se inscreve no canal, deixa o like. Vê aí o outro vídeo que eu falei. Que é o sorteio do bastão, que também é tripé. A câmera, agora eu vou ter que esperar chegar o outro cartão de memória. Para poder filmar para vocês outros rolê, outros lugares mais legais aí. Beleza? Aquele beijo, aquele abraço. Fui.